Salva a Maria Padilha, salva a rainha Lugar distante, numa rua tão deserta Tinha um cemitério antigo e uma gata com paverdade Dentro da cova tinha pano de caixão Tinha arroz subido e fungo, travejado o coração As maras de vela, sete novelos de linha Tinha caleado, velho, tinha sangue de galinha Dentro da cova tinha um vulto aioelhado Era Maria Padilha trabalhando com o diabo Vem serra, madeira Vem serra, madeira Vem serra, madeira, Maria Padilha Vem serra, madeira Lugar distante, numa estrada tão deserta Tinha um cemitério antigo e uma gata com paverdade Dentro da cova tinha pano de caixão Tinha arroz subido e fungo, travejado o coração As maras de vela, sete novelos de linha Tinha caleado, velho, tinha sangue de galinha Dentro da cova tinha um vulto aioelhado Era Maria Padilha trabalhando com o diabo Vem serra, madeira 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 Se inscreva no canal Axé pra todos